Música Alô amigos do Arena Esportiva, aquele abraço, tema do programa, a arbitragem do futebol brasileiro. Muitas reclamações, como de costume, e principalmente também com o árbitro de vídeo. Para participar do programa temos duas presenças, Daniel Pomeroy foi ex-árbitro FIFA e também de quadra no futsal. Pomeroy, muito obrigado pela sua presença aqui no Arena. Eu que agradeço o convite para participar do Arena, mais uma vez agradecendo. Ok, a você também Silvio Barsetti, jornalista, já esteve com a gente em outras oportunidades. É um tema muito importante esse da arbitragem, Silvio. Obrigado pelo convite a todos do Arena Esportiva, é um tema muito espinhoso, né Rui? Mas a gente segue em frente para debater. É verdade. Bem, Daniel Pomeroy, vou começar contigo, vou lançar essa bola para você. Foi o Manuel Serapião Filho, que foi árbitro da Federação Baiana, do quadro nacional da CBF. Federação Baiana também, por vários anos, esteve na Comissão Nacional de Arbitragem, que introduziu aqui no Brasil o árbitro de vídeo. Foi através dele, dos estudos, mandava para a FIFA, FIFA devolvia, Sul-Americana. Foi com o Serapião que tudo começou? Sim, começou com o Serapião e Sérgio Correia. Ambos tiveram a utilização do VAR a nível brasileiro. O Serapião participou muito das reuniões do ato de vídeo em relação ao IFAB, que é o International Football Association Board, que é o Comitê Internacional de Régras da FIFA, em que se aborda e autoriza as alterações da regra e de a utilização de sistemas e equipamentos na lei do jogo. Então, ele realmente foi um dos primordiais introdutores do ato de vídeo em nosso país. Agora, Silvio Barsetti, não foi de imediato. Várias experiências, várias reuniões. Conforme disse o Pomeroy, até que a FIFA autorizou as experiências aqui em nosso país. Na sua opinião, o árbitro de vídeo é válido? Ou você é daquela opinião que não deve ter árbitro de vídeo? Considero que o ato de vídeo impede uma série de injustiças que a gente via muito frequentemente quando, por exemplo, havia jogos entre grandes e pequenos nos campeonatos estaduais, por exemplo. Existe uma tendência natural, ou existia pelo menos sem o árbitro de vídeo, de numa dúvida, num lance de dúvida com, por exemplo, um maracanã cheio, num jogo entre um grande e um pequeno, a arbitragem é meio que automaticamente assinalar uma falta a favor, um pênalti a favor do time grande. Então, o árbitro de vídeo, por exemplo, impede isso. É um sinônimo de justiça dentro do campo. A gente vê em outras tantas situações que o árbitro de vídeo ajudou a anular gols que seriam irregulares, ajudou a validar gols que antes o árbitro de campo não havia validado. Então, tem uma importância muito grande. Precisa, evidentemente, de ajustes, precisa melhorar. É uma tecnologia nova, que está no futebol há pouco tempo e tem tudo para melhorar, tem tudo para crescer, para se desenvolver. E aparando as gorduras em torno da utilização desse instrumento. Porque a gente vê, às vezes, muita demora, a gente vê equívocos e a gente vê omissões. Mas, como eu disse, tudo é passível de ajustamento. E eu acredito muito no árbitro de vídeo como um instrumento que vai tornar o futebol mais justo. Com certeza. Mas antes do árbitro de vídeo, Pomeroy, a gente tinha aquela bola com chip, né? Até mesmo em Copa do Mundo. Se a bola entrou, se a bola não entrou, se foi gol, se não foi gol. De lá para cá, aí criou-se o árbitro de vídeo. Mas o Silvio disse, muitas polêmicas, muitas demoras. Teve um jogo, se não me engano, não sei se foi ano passado ou foi ano retrasado. Porque eu não me lembro qual foi a partida. E foram nove a dez minutos para se definir o lance. Quando o cara está ali na telinha, tem não sei quantos ali atrás dele, dentro do caminhão, dentro do estúdio, acompanhando o lance. E aí se demorou nove, dez minutos para se definir um lance, Pomeroy. Esse é um problema, Pomeroy. Silvio. O problema do chip na bola é o custo para isso. Se a FIFA determinasse que todas as bolas teriam que ter chips, jogos de premirim, mirim, feminino sub-17, sub-19, 21, 23, terceira, quarta, quinta divisão, segunda e primeira, teriam que ter essa bola. O custo é inviável. Agora, o ato de vídeo está sendo muito utilizado e bem utilizado. Vocês imaginem se na Copa de 66, naquele gol histórico da Inglaterra contra a Alemanha Ocidental, o ato suíço, tivesse um ato de vídeo auxiliando se a bola entrou ou não, e não apenas a decisão do assistente soviético, Tufik Bakramov, viabilizar se o lance e a bola entrou. O gol de mão de Maradona, com o ato tunisiano, Ali Benassé, o árbitro sueco naquele jogo França-Irlanda, que acabou eliminando a Irlanda da Copa do Mundo, o Martin Hansen, e outros lances terríveis que aconteceram por equívocos da arbitragem, com o ato de vídeo, esses problemas não ocorreriam. Então, o chip não perdurou pelo problema de custo, que se incluísse na regra do jogo, teriam que ser cidas em todas as divisões ruim. É, o Pomeroy até falou do custo do chip, o Barsete, mas, se eu não estou equivocado, são 40 mil reais cada jogo com ato de vídeo. Será que esse custo não é mais elevado? Mas também, você tem o vídeo para definir, só não pode ficar demorando, como muitas vezes acontece. Então, você falou aí, esse jogo de 9 a 10 minutos, é quase um intervalo, né? Dá para o cara ir ao banheiro, comprar uma cervejinha, um refrigerante, sentar e ainda comer um sanduíche, depois voltar e o jogo não começou ainda, não recomeçou. Isso é um problema. A gente tem acompanhado discussões, até da gestão nova da CBF, com relação a esse problema, e também da gestão nova da Comissão Nacional de Arbitragem, para tentar melhorar, dar uma celeridade nesse processo. Agora, essa celeridade, ela não pode implicar em omissão. E a gente viu aí situações recentes, em que o árbitro de vídeo poderia ter chamado o árbitro de campo, poderia ter alertado, pelo menos, para situações claras e decisivas nos jogos, e isso não aconteceu. Enfim, mas é um instrumento válido, e eu quero só fazer um adendo aqui, de que discutir a arbitragem com o Daniel Pomeroy é muita responsabilidade. Min e sua, hein, Rui? Com certeza. Não, mas Rui... Rui tem um problema também. Você se lembra que no campeonato inglês, tinha uma bola com chip, e o relógio do árbitro falhou. Isso! No jogo 0x0, que seria o gol da vitória do West Ham, e o gol falhou. Exatamente. Tem outro problema. Agora, quando você falou também, eu lembro desse fato, o Pomeroy. Agora, quando você, Barsetti, falou sobre o Pomeroy, eu fiz vários jogos, participei na cobertura, quando eu era do Sport TV, vários jogos de futsal, com o Pomeroy apitando dentro de quadra, com aquele escudo FIFA. Porque o Pomeroy era um baita arte, não só de campo, como também de quadra. E eu vou dizer para você, muita, muita... Não aparecia, porque já dizia o Armando Marques, árbitro bom é aquele que não aparece, é aquele que cumpre as regras, e o Pomeroy foi sempre assim, e via a calma do Pomeroy para definir e impunha respeito, Daniel Pomeroy. Sim, sim. E aí, Pomeroy? Queria que você falasse sobre a tua carreira também. Me dediquei bastante às arbitragens, como árbitro, como no departamento de arbitragem, em todas as federações que eu pude colaborar, começando no futebol de praia, no futebol de campo, no futebol de salão, futsal, no basquete, inclusive, porque eu fui diretor de árbitro, e no futebol social, sempre tentando me aprimorar e colaborar com os novos atos, prestigiando, indo aos campos, porque indo aos jogos, assistindo aos jogos, alguns equívocos dos nossos companheiros serão os nossos acertos no futuro. Porque muitas das vezes você observa um lance, você tem uma dúvida, quando você está assistindo, o ato de campo se equivoca, mas você tem a certeza que aquele equívoco poderá sanar a dúvida de outros. E assim a gente vai, Rui. É sempre se aprimorando, e como dizia o Armando Marcos, a Bíblia do árbitro é o livro das leis do jogo, lá na cabeceira da cama, sempre lendo para se aprimorar. Silvio, será que aquela calma que o Pomeroy tinha, e também impunha respeito, era o fato que o Pomeroy era, porque ele já está aposentado há seis anos, como professor de química da Universidade Federal, engenheiro químico também, da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, o Pomeroy que é pesquisador também, nunca vai deixar de ser, nunca vai deixar de ser professor, mas tem aquela técnica, conversa com aluno, sujeito calmo, tranquilo, mas impondo respeito. E até a manha do negócio, quem não tem a manha não se mete, entendeu? Então, quer dizer, que ele levou um pouco ou um tanto de uma atividade para outra e vice-versa, com certeza, porque era isso, quem conheceu via, ele apitava autoridade, ele se impunha, e calmamente, não precisava fazer nenhum estardalhaço, tinha de cumprir a ordem dele, ponto final, e assim ele se destacou. É verdade. O Pomeroy e Silvio Barsetti, árbitros estão fazendo a reciclagem, sete já foram afastados. A gente vai tratar desse assunto agora e quero estender, inclusive, para a segunda parte. Por exemplo, Bruno Arleu, o Sávio Pereira Sampaio, Rafael Traci, Luiz Flávio de Oliveira, irmão do Paulo César de Oliveira, o Emerson Almeida Ferreira, o Márcio Vinícius Gomes e o ato de vídeo Wagner Howey. Uns já voltaram, outros estão na reciclagem, é melhor assim ser afastado, ir para a reciclagem, volta na Série B, na Série C, para depois novamente voltar à Série A, Pomeroy? Olha, de todos que você relacionou, cinco são do quadro e da FIFA. Verdade. Cinco são FIFA, quer sejam árbitros de campo, quer sejam atos de vídeo. Dois apenas cometeram aquele equívoco, o Emerson e o Marcos Vinícius Gomes, ambos de Minas Gerais, que infelizmente falharam e falharam feio. Agora, o problema todo gerou nesse jogo de ambos, o problema do traçar da linha. Eu, na minha opinião, a pessoa que estaria habilitado a mexer no equipamento, no software, tem que conhecer as leis do jogo para facilitar também o manuseio do mesmo. Isso ajudaria muito. Agora, as pessoas têm que ter raciocínio rápido e coerente com as decisões. Nós estamos vendo decisões diferentes em situações iguais. Isso não pode acontecer. Harto dizendo que tem intensidade. Ah, não houve intensidade. A regra não fala de intensidade. A regra fala assim, é tiro livre direto, é falta. Quando você tenta ou dar um pontapé, dar ou tentar dar um pontapé, a tentativa já é punida com tiro livre direto, como falta grave. Então, não tem intensidade. Isso as pessoas falam, mas eu discordo frontalmente dessa palavra de intensidade. Deslocou o adversário por trás, fez a falta, tem que ser marcado independente se foi toque leve ou rápido. Com certeza. Na segunda parte do Arena Esportiva, vamos continuar tratando do assunto arbitragem, árbitro de vídeo, com Silvio Barsetti, jornalista, amigo, colega e Daniel Pomeroy, ex-árbitro também de campo, futsal e também até do basquete, onde foi diretor de arbitragem, já já, no Arena Esportiva.